Estágios da degeneração discal conforme Dr. Clarence Constance. Conforme Dr. Clarence Constance, a degeneração discal é classificada em D1 a D6. De acordo com essa ilustração, D1 apresenta então um aumento do espaço articular devido ao edema ou inchaço discal e D6 apresenta uma redução do espaço articular devido à atresia discal. Nesta figura, então, uma radiografia demonstra na terceira vértebra lombar D1 com inchaço discal claramente observado com uma ligeira esclerose subcondral. Na radiografia ao lado, apresentamos também numa terceira vértebra lombar um aumento do espaço articular devido ao edema discal, mas com um ligeiro afinamento posterior. Esse afinamento posterior é um estágio que precede o estágio de agudização. Nesta ilustração, temos então, na quarta vértebra lombar, o estágio de D3. Então, o estágio de D3 representa um disco muito afinado posteriormente, que é um estágio crônico. Ao lado, nós temos um disco da quinta vértebra lombar, que é um disco com características anatômicas um pouco distintas, representando um estágio de D4, onde esse disco é totalmente mais afinado, compreendendo que o disco naturalmente é maior anteriormente. No próximo slide, temos então, na quinta vértebra, um nível de D5. O nível de D5 é caracterizado por uma alteração de disco totalmente fino, totalmente muito fino, aonde ocorre um dano severo ao corpo vertebral. E, na imagem ao lado, na quarta vértebra lombar, encontramos o estágio de D6. O estágio de D6 é onde temos um disco extremamente fino, com redução acima de 2 terços o total.